Nós finalizamos agora duas etapas do acesso do asfalto do nosso centro comercial e industrial. Agora já estamos prestes a dar ordem de serviço para a empresa que ganhou para fazer todo esse investimento. E a gente agora está muito confiante, porque o centro comercial nosso é um sonho do município há muitos anos. E aos poucos vai tomando um formato, aos poucos vai dando cara do nosso centro comercial. Então eu acho que é um momento muito importante para o nosso município. E logo, logo aí nós vamos estar fazendo o convite, fazendo as inaugurações e fazendo o convite para o pessoal, os empreendedores, não só daqui de toda a região, mas de todo o estado, norte do Paraná, para estar vindo conhecer o nosso centro comercial de Florina. Bem, lembrando que é um ponto estratégico ali também, né, na parte do setor do distrito industrial, as margens da rodovia, muito importante que ter liga o estado de São Paulo com o estado do Paraná também, prefeito. Exatamente, né, Cid? Nosso centro comercial fica bem às margens da rodovia SP333, em divisa de estado. É um ponto muito, muito bem visto, né, estrategicamente, para todos que vão colocar aí uma indústria, um comércio. O ponto é muito bom, a visibilidade é muito boa e por isso que estamos muito confiantes aí, nos próximos meses aí, tenho certeza que será um grande sucesso e será um novo futuro para o município de Florina. Várias oportunidades vão estar se abrindo para todos os munícipes. E sem falar também, um dos principais cartões postais de Florina hoje, que é o Balneário, né, como é que está todo esse processo, esse reprocessamento hoje do Balneário de Florina, prefeito? É, exatamente, né, nós fizemos a concessão do nosso Balneário, que agora vai ser um centro de lazer, né, a empresa já está finalizando a primeira etapa, são quatro módulos do total de investimento do contrato. O primeiro módulo já está em fase final do primeiro módulo, a gente acredita que no mês de maio aí já se começa a funcionar para atender toda a população, a todas as pessoas que lá querem ir, divertir, mas ficou, está ficando muito bacana, muito bacana. Quem tiver oportunidade daqui uns dias, visite lá, né, o nosso antigo Balneário, vai ter uma área, ainda que tem o Balneário, mas vai ser um grande pesqueiro, uma área de grande, de lazer para toda a família, criança, com total segurança. Realmente ficou, está ficando uma área muito, muito bonita para toda a família. Nossa, muito obrigado, conversamos aqui com o prefeito Duda, do município de Florínia.